Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência E hoje eu vou estar falando sobre a lua Calisto E se você gostar do vídeo, então deixe o like E se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se Então vamos começar Calisto é um satélite de Júpiter descoberto em 7 de janeiro de 1610 Por Galileu Galilei É a terceira maior lua do sistema solar E a segunda maior do planeta Júpiter Tem cerca de 99% do diâmetro de Mercúrio Mas apenas um terço de sua massa É a quarta lua de Galileu por distância a Júpiter Com raio orbital de cerca de 1 milhão e 880 mil quilômetros Isso é quase 5 vezes mais do que a distância da Terra para a Lua Não faz parte da ressonância orbital que afeta os outros 3 satélites de Galileu E portanto não sofre aquecimento pelas forças de maré Sua rotação diferencial é cicrona Ou seja, uma face está sempre virada para Júpiter Enquanto a outra nunca é visível do planeta A superfície de Calisto é menos afetada pela magnetosfera de Júpiter Do que os seus outros satélites internos Porque sua órbita está mais afastada do planeta O seu período orbital é de 16 dias Em velocidade de 8 quilômetros por segundo quadrado A área de superfície é cerca de 73 milhões de quilômetros A temperatura mínima é de 193,2 graus negativos A média é de 139,1 graus negativos E a máxima é de 108,1 graus negativos Isso dá 85 graus de diferença Ou seja, é muito frio É composto de quantidades aproximadamente iguais de rocha e gelo Com uma densidade média de 1,83 gramas por centímetro quadrado Sua superfície é cheia de crateras e extremamente antiga Não há nenhum sinal de atividade tectônica ou vulcanismo em sua superfície E pensa-se que sua evolução tem ocorrido principalmente Sob a influência dos impactos de diversos meteoritos ao longo de sua existência Os principais acidentes geográficos incluem várias crateras de impactos Cumes e depósitos É cercado por uma atmosfera extremamente fina Composta por dióxido de carbono e provavelmente oxigênio molecular Muito pouco Bem como uma ionosfera bastante intensa Há uma profundidade de 100 a 150 quilômetros E pequeno núcleo rochoso O nome foi sugerido por Simon Marius Pouco tempo depois da descoberta da Lua Marius atribuiu a sugestão a Johannes Kepler No entanto, o nome dos satélites de Galileu não foram usados por um tempo considerável E só foram utilizados normalmente no século XX Em grande parte da literatura astronômica Calisto é conhecido por sua designação com números romanos Um sistema introduzido por Galileu com o nome de Júpiter 4 Ou o quarto satélite de Júpiter A superfície de Calisto está no topo de uma fria litosfera Que está entre 80 e 150 quilômetros de profundidade Um oceano salgado entre 50 e 200 quilômetros de profundidade Pode existir abaixo da crosta Indicado por estudos do campo magnético de Júpiter Como uma esfera condutora Ou seja, o campo não pode penetrar dentro da Lua Sugerindo que a existência é uma camada de um fluido altamente condutor no seu interior Com uma espessura de pelo menos 10 quilômetros A existência de um oceano é mais provável se a água contiver uma pequena quantidade de amônia ou outro anticongelante Com mais de 5% do oceano Nesse caso, o oceano pode ter de 250 a 300 quilômetros de profundidade Se o oceano não existir, a litosfera é do possível oceano O interior de Calisto não é inteiramente uniforme Mas também não tem uma variabilidade muito grande Dados obtidos pela sonda Galileu Mostram que seu interior é composto de rochas e gelos comprimidos Com a quantidade de rochas aumentando com as estruturas de múltiplos anéis Juntos com fraturas, escarpas e depósito São as únicas características grandes da superfície A superfície de Calisto pode ser dividida em várias partes geológicas diferentes Planícies de crateras e escuras e várias unidades associadas E crateras de impacto As planícies claras incluem crateras de impacto brilhantes Assim como os restos de crateras apagadas, chamadas de palimpicetos As partes central de estrutura de anéis, múltiplos anéis E partes isoladas nas planícies de crateras Essas planícies claras podem ser depósitos de crateras de gelo As planícies brilhantes e lisas constituem uma fração pequena Da superfície de Calisto E são achadas em zonas próximas às crateras Valhalla e Asgard Asgard é a segunda maior cratera de impacto com estrutura de múlti-anéis No satélite Calisto, do planeta Júpiter Medindo aproximadamente 1.600 km de diâmetro E em zonas isoladas nas planícies de crateras Imagens da sonda Galileu mostraram que não apresenta nenhum sinal de desgaste As imagens de Galileu também revelaram áreas pequenas, escuras e lisas Cobriam uma área de 10.000 km² Elas são possíveis depósitos de criovulcões As planícies são pouco mais jovens e têm menos crateras do que as planícies de crateras A fração da massa de gelo é de entre 49% e 55% Então, para os meus cálculos, a lua Calisto pode possuir até 189 toneladas de gelo A gravidade da lua Calisto é cerca de 1,236 m por segundo ao quadrado Isso é 7 vezes menor que a gravidade da Terra E a distância de Calisto para o Sol em média é cerca de 778,3 milhões de quilômetros Isso é 5 vezes mais distante que a Terra Então, esse foi o vídeo Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal Então, é isso Eu vou ficando por aqui E até mais, galera Tchau Tchau